Hoje eu quero falar com você, proprietário de imóveis que tem para venda. Nós aqui da Sucesso Imóveis te orientamos em toda a parte burocrática da venda do seu imóvel. E não só isso, quando a pessoa, dependendo do corretor ou às vezes a própria proprietária, tenta vender o imóvel sozinho, ele não entende que muitas vezes se perde tempo mostrando o imóvel para vários clientes que na verdade não são um perfil para o seu imóvel. Nós aqui, antes de marcar uma visita, a gente tem uma conversa com o cliente. Nós fazemos uma simulação antes, quando no caso o cliente é para financiamento. Nós mostramos todas as fotos do imóvel, explicamos todas as características do imóvel, tanto as características boas como as características não tão boas assim e o que pode transformar. A gente entende o que o cliente quer para justamente não ficar enchendo o seu imóvel de visita e muitas vezes à toa. Então, preste atenção. Às vezes você acha que pagar uma comissão é algo caro, mas na verdade não. Você está contratando, não é um vendedor, você está contratando um consultor que vai ajudar a encontrar o cliente certo para o seu imóvel. Fora isso, nós ajudamos e fazemos toda a parte burocrática do seu imóvel. Nós vamos fazer documento de sinal, nós vamos fazer todo o levantamento do seu imóvel em relação às certidões que precisam ser tiradas para a gente fazer uma escritura. Vamos fazer todo o acompanhamento junto à prefeitura de entrada de TBI, que é o comprador que paga, mas na verdade para fazer a sua escritura a gente precisa com que isso esteja pronto. Nós vamos fazer todo o agendamento junto lá ao cartório para poder marcar a sua escritura. Então, tudo vai ser feito por nós, toda essa parte burocrática. E fora que, depois que o imóvel passa para o nome do novo comprador, a gente precisa tirar o seu nome lá da prefeitura e lá do corpo de bombeiro. Nós também fazemos isso. Então, a gente deixa o imóvel já no nome do novo comprador, tirando toda a responsabilidade do seu nome. Então, não perca tempo. Procure a gente e coloque o seu imóvel para que a gente possa negociar de uma forma mais tranquila e de uma forma mais eficaz. Aguardamos seu contato. Tchau.